Olá, meus amores! Estou também com vocês. Hoje é a nossa aula de cidadania e nós vamos falar a respeito das palavrinhas mágicas. Alguém aí de casa conhece quais são as palavrinhas mágicas? Bom dia, boa tarde, desculpa, por favor. Essas são algumas palavrinhas mágicas que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá para o nosso livro de página 24, que diz assim. Palavras mágicas. Ouça a leitura. Quem gosta de mágica? Perguntou a professora Cate. Eu, eu. Todo mundo levantou o dedo. Foi quando de repente chegou um mágico de cartola e tudo. Ele fez a gente sorrir, pois estava de máscara de palhaço e não parecia mágico. Depois descobrimos que o mágico era um aluno do sétimo ano, o Tiago. E saiu até o coelho da cartola. Quando as mágicas acabaram, sentamos-nos em um círculo e Tiago começou a contar uma história chamada Palavras Mágicas. Vamos lá para a página 25. Ouça agora a história. Era uma vez uma menininha chamada Clarice. E ela era muito mimada. Tudo o que queria, os pais, sempre davam. Clarice não tinha muitos amigos na escola, pois ela não os tratava bem. O aniversário de Clarice estava se aproximando e ela distribuiu convites e todo mundo queria ir. Porque sabia que as festas na casa dela eram com muitos doces e brincadeiras. A festa aconteceu. Clarice estava muito feliz, mas ao mesmo tempo triste. Pois sabia que os amigos estavam ali porque havia muita diversão e comidas gostosas. E não era por causa dela. Na hora de dormir, ela começou a chorar. Será que Clarice estava sentindo falta do amor ou da amizade dos seus colegas? A nossa menininha dormiu chorando. E de repente, plim! Uma luz forte e uma fada encantada apareceu. Quem é você? Que linda! Disse Clarice. Clarice, você está chorando. E eu sou a fada que cuida das crianças que choram. Eu não tenho amigos, disse Clarice. Oh, minha menina, todo mundo sabe que existem palavras mágicas que fazem amigos. É? Eu não sabia. Quais são? Com licença, obrigada, por favor, desculpe-me. Eu não uso essas palavras. Então, Clarice, durma e pense nelas. No dia seguinte, ela acordou. Bom dia, com licença, até mais tarde. Olá, minha gente. Parecia um papagaio que não parava de falar. Ela não sabia se tinha sido um sonho ou não. Mas, seja lá o que for, as palavras funcionavam. Clarice também descobriu que tinha muitas palavras mágicas além daquelas. Por exemplo, perguntar para alguém. Quer ajuda? Faz as pessoas sorrirem. Então, não esqueçam. Palavras podem ser mágicas e transformam pessoas. Que legal essa história, né, gente? Então, de acordo com essa história, nós vamos responder as nossas perguntas do livro. O número 1 diz assim. Pinte os quadradinhos abaixo que contenham palavras mágicas. Aí tem a palavrinha não, bom dia, alô, por favor, com licença e lua. Só vamos pintar as palavras mágicas, tá? Que nós ouvimos no texto. No número 2. Leia o texto abaixo e retire quatro palavras da boa educação. Tá? Aí diz assim. Palavras mágicas. Se você quer ser feliz e as amizades conquistar, quatro palavrinhas mágicas vou agora revelar. Diga sempre a sorrir para não ser mal educado. Com licença, desculpe-me, por favor e obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada. Foi a mamãe que me ensinou. Então, você vai ler, né, ler não. A Tia Débora já leu para você. Você vai retirar as quatro palavrinhas e escrever aí nessas linhas aí embaixo do número 2. Tá bom? E no número 3, você vai escrever no balão de fala as palavras mágicas a seguir de acordo com cada cena. Aí você vai observar a cena e você vai preencher o balãozinho com bom dia, com licença, desculpe-me e obrigado. Tá bom? Essa foi a nossa tarefinha de cidadania e até a próxima aula. Um beijo, tchau galera!